Querida família religiosa, desde aqui de São Paulo, no Parque da Serra do Mar, bem-vindos a uma nova... Aventura Missioneira! Lemos o encarnado! Lemos o encarnado! Lemos o encarnado! Nosso Diretorio do Ecumenismo nos lembra que a realidade religiosa do mundo nos presenta a Iglesia Católica e, junto a ela, uma constelação de iglesias e confesões ensinadas de seu seno ao longo dos séculos. Por isso, dizia o Santo Padre João Paulo II, a obra da unidade dos cristãos, acho que é uma das mais grandes e mais hermosas tarefas da Iglesia em nossa época. Na Terra Santa, cerca de 5 mil pessoas participaram na peregrinação anual do Santuário de Nossa Senhora de Ângara, em Jordânia, onde a nossa família religiosa está presente e onde a virgem chorou sangue. Isso milagroso que faz do Santuário um dos principais pontos de peregrinação em Jordânia. Para a Solemnifesta, participaram um grande número de cristãos, de distintas comunidades, autoridades civiles, além de muitos sacerdotes, e o cardenal Pierre Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalém. A peregrinação contribui para aumentar a harmonia entre as comunidades cristianas e expressa a consciência de volver a Deus. Em Vittorchiano, na Itália, os seminaristas menores organizaram um acampamento para os coroinhas, reunindo crianças de todo o país durante sete dias. Eles tiveram momentos de aventura com jogos, competições esportivas e artísticas. E houve um forte enfoque religioso com a Santa Missa, o Rosário, a adoração, e bem como a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Tudo isso em um clima de grande alegria. Em Chile, com grande alegria, quatro novices receivaram a Casa, um signo externo e visível de sua consagração interna a Deus. Eles foram dois de Argentina, um de Paraguai e outro de Chile. A Santa Missa foi celebrada na Catedral de São Bernardo, reuniando homens, irmãos, amigos e membros da terceira ordem. Na semana passada, também em Chile, eles tiveram a oportunidade de fazer uma peregrinação para Maipu, onde a Sraina Nacional da Virgem de Carmen é localizada, com a família religiosa, incluindo os filhos da Santa Maria de Santo, e os filhos da Santa Maria de Santa Maria de Santo. Após a chegada, depois de uma camada de quatro horas, eles tiveram a Santa Missa no final do altar da Basílica no final. E após a cantar a Virgem, eles compartilham a terra juntos. As famílias são um dos pontos de inflexão da cultura, onde nossos apostolados cumprem seu propósito específico. E que grande alegria é levar a graça de Deus e o espírito da congregação a outras missões, como foi o caso da Colômbia, onde se realizou a primeira jornada das famílias em Bogotá. O tema do encontro foi Eucaristia, coração das famílias. Uma das palestras foi feita online pelo padre Andrés Bonello, sobre a missão dos leigos da Terceira Ordem no mundo. Outra palestra foi dada pelo padre Alcaraz, sobre a alma de minha vida espiritual, aprofundando-se na Santa Missa. Em seguida, houve duas oficinas, uma sobre vocação e outra sobre a responsabilidade dos pais na família. Na Santa Missa, 16 pessoas foram oficializadas na Terceira Ordem. E terminaram com uma peregrinação a Montserrat, visitando a Basílica Santuário do Senhor Caído. Desde Bogotá, Colômbia, primeira jornada da família, bem-vindos a uma nova... A Missa Missa! Em Califórnia, visita de la relíquia de San Judas Apóstol ao Santuário Our Lady of Peace. Em Oruro, Bolívia, campamento de ninhos. Em Itália, missão popular com os novícios e irmãs em Caça Máxima, bares. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto